Saudação da Missa, pelos falecidos, Arnaldo Crespo, Antônio Orlando, Fábio Pérez Duarte, José Antônio Elias Lamarques, Terezinha Brito, Raimundo López, Alice Chedruz, Jora Maia, Manuel Soares, Sebastiana Altes, Francisco Leiros, Raimundo Esmeralda e Brisgineiro, Maria Ferreira, família Sabala, Paulo Alfonso Cabral, Glauber Lima, Dalva, Denise Moura, José e Raimundo Aguetes, Orlandina e Manuel Franco, José e Alcarina Caramão. Em ação de graça, pela família Orlande, João Lucas, 5 meses de nascido, família Henrique e Mariana, 2 dias de nascido. Pela saúde, Terezinha, Luzia e Tatiana Cresca, Mariana Ribeiro, Padre Guerreiro, Marcelo Bandeira, Maurício Andrade, Sobou Marques, Maria Leudor, Maria do Rosário, Maru Silvíde de Portugal, Maria e Raimundo Ferreira, Apolão Dênis, Catarina Cristina, Regina Conceca, Raimundo Nascimento, família Sabala, Manoel Henrique. Solenidade da Santíssima Trindade, um externo de um Deus único que se faz primo na pessoa do Deus Sobriador, do Filho Sobriador e do Espírito Santificado. E nós somos convidados a fazer parte dessa Trindade, sobre a luz do Espírito Santo, para que nós consigamos adquirir os conhecimentos de Jesus e seguir a nossa missão evangelizadora. Por isso, cantemos com alegria. Cheguei, 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 cheguei e agora vou cantar No céu da Amazônia, a floresta é o nosso lar Cheguei, cheguei, cheguei e agora vou cantar No céu da Amazônia, a floresta é o nosso lar Eu venho de longe, dizer bem de perto Não há mais deserto no meu coração Eu vim para a mesa da Eucaristia Trazendo alegria porque sou cristão Cheguei, cheguei, cheguei e agora vou cantar No céu da Amazônia, a floresta é o nosso lar Cheguei, cheguei, cheguei e agora vou cantar No céu da Amazônia, a floresta é o nosso lar Eu trago no peito a flor consagrada Acolhida na estrada de Cristo Jesus Pra ser renovada nas águas da fé Daquele que é nossa fonte de luz Cheguei, cheguei, cheguei e agora vou cantar No céu da Amazônia, a floresta é o nosso lar Cheguei, cheguei, cheguei e agora vou cantar No céu da Amazônia, a floresta é o nosso lar No céu da Amazônia, a floresta é o nosso lar